A Oak Tree Capital Management, liderada pelo investidor Howard Marks, fez ajustes em seu portfólio no segundo trimestre. O fundo vendeu 30% de suas ações do Itaú e 11% da Petrobras, além de uma pequena parcela do Bradesco. Apesar das vendas, as empresas brasileiras continuam relevantes para a gestora. Novas apostas incluem a Gerdau, que entrou no portfólio, e aumentos nas participações da Vale, Braskem e Azul. A Gerdau representa agora 0,37% da carteira, enquanto a Vale teve um aumento de 10,73%, totalizando 2,72%. Braskem e Azul também tiveram crescimentos significativos em suas participações. A Oak Tree mantém uma estratégia focada em setores como petróleo, gás e transporte marítimo. No InfoMoney, você encontra uma reportagem completa sobre as novas apostas da gestora. A Oak Tree mantém uma estratégia focada em seu portfólio, gás e transporte marítimo.